Oi gente, Fernando Haddad, ministro da economia, detonou com o Zema que está quebrando Minas Gerais. Eu vou trazer detalhes sobre isso nesse vídeo e peço que você compartilhe, porque é muito importante compartilhar com todo mundo que você conhece, porque a gente tem que ir desmontando as gestões da extrema direita. Falo de Romeu Zema em Minas, Tarcísio de Freitas em São Paulo, inclusive vou fazer um vídeo sobre Tarcísio, porque a gestão em São Paulo também é uma calamidade pública. A gestão em Tarcísio é terrível. E eu vou falar sobre isso em um outro vídeo, mas eu vou mostrar para vocês as falas de Fernando Haddad, ministro da economia, que mostram como a situação em Minas Gerais está terrível, está difícil. E isso tem a ver, obviamente, com a gestão trágica de seis anos de Romeu Zema. Mas vamos lá, vamos mostrar e vamos reagir. Nós vamos tratar da questão de Minas Gerais. Mas o presidente Pacheco está muito preocupado com a situação de Minas, porque só para vocês terem uma ideia, dos R$ 160 bilhões que Minas deve, um terço da dívida foi contraída durante o governo do Zema. Inexplicabilmente, o Zema, ao invés de se aliar ao presidente Pacheco para resolver o problema, ataca nas redes sociais e na imprensa alguém que foi o único mineiro com autoridade a tomar providências em relação a isso. Gente, só para vocês terem uma ideia, a dívida de Minas explodiu na gestão Zema. Explodiu, não é? Com toda aquela palhaçada dele de dizer que tinha que cortar todo tipo de imposto aí e uma gestão trágica. Resultado está aí. Resultado está aí. A dívida explodiu. Mas vamos lá. Então, na minha opinião, o governador Zema não ajuda com esse tipo de conduta. Ele ficou cinco anos, inclusive quatro com um aliado no Planalto, podendo fazer alguma coisa por Minas. E tudo o que ele fez foi endividar Minas. A dívida saiu de pouco mais de R$ 100 bilhões para R$ 160 bilhões. Agora, o que eu quero tranquilizar ao governador Zema é que ele está lidando com pessoas sérias, tanto no Ministério da Fazenda quanto na presidência do Congresso Nacional. E que se ele estiver de exposição, nós vamos construir juntos uma solução para Minas. Que não é simples. Envolve várias questões jurídicas, envolve o pacto federativo. Mas ninguém mais do que o presidente Lula sabe da importância de Minas para o Brasil. Sabe da relação que ele tem com Minas Gerais. Então, aqui fica o apelo para que o governador Zema adote uma posição mais construtiva, menos conflitiva com o presidente do Congresso Nacional. Quem, afinal, vai deliberar sobre o tema. Porque qualquer que seja o acordo, vai ter que passar pelo Senado Federal. E a pior coisa que ele pode fazer, não tendo feito nada durante cinco anos, é agredir aquele que vai pautar o acordo que for fechado com a Fazenda Nacional e com o governo federal. Só que, Haddad, o Zema não tem habilidade política, né? Não tem... E aí ele agride, ele tenta achar culpados para tentar salvar um pouco do seu patrimônio político, colocando a culpa nos outros. Aliás, lembra uma certa pessoa. Vocês lembram do Bolsonaro que o Zema apoiou? Quando tinha qualquer tipo de problema no Brasil, a culpa sempre era de alguém. Nunca dele. Já lembram disso, não? Era incrível isso. O deslocamento de responsabilidade de Bolsonaro foi permanente durante todo o seu governo. Ele não tinha culpa de nada. E o Romeu Zema, não tenho a menor dúvida, que vai tentar responsabilizar todos esses problemas, colocar no colo de alguém. Essa vai ser a estratégia. Então, esse discurso agressivo com relação ao Pacheco, querendo botar a culpa em todo mundo e tal, isso daí ele já está preparando o terreno para no momento seguinte dizer é, tem esses problemas aqui, mas a culpa foi dos outros. Não foi minha. Aguardem. Aguardem. Essa fala do Zema vem aí. Essa fala do Zema vem aí. Mas vamos seguir. Então fica aqui o apelo. Não é hora de ficar batendo boca fazendo graça na imprensa. É hora de sentar com técnicos. Solução técnica não é simples. A dívida durante o período do Zema subiu de 100 para 160. Ele praticamente governou com recursos federais, o Estado de Minas. E ele deveria adotar uma posição respeitosa e construtiva com o Congresso Nacional. Nisso, nesse momento, qual é a situação, então, dessa proposta, dessa solução? Como é que está o andamento disso? Ela está sendo analisada. O que ele falou ali, governou praticamente com recursos federais, é porque a arrecadação de Minas foi uma coisa que o Romeu Zema foi abrindo mão, não é? Com a lógica lá do anarcocapitalismo, ultraliberalismo, que ele adere, não é? Só que imagine, tentando fazer isso num Estado cuja organização é completamente diferente. E aí ele usou o recurso de quem? O recurso da União. Não os recursos próprios. E a tragédia está aí. Mas, enfim, vamos seguir. A União me entregue tem poucos dias. Antes da viagem para a COP, ela foi entregue para o presidente Lula, que me repassou. Existe um problema que nós temos que averiguar em relação aos acionistas minoritários das companhias que são controladas pelo governo de Minas. Nós temos que estudar com muita cautela isso para não gerar um passivo, para não cometer nenhuma irresponsabilidade, fazer as coisas de acordo com a lei, de maneira a preservar também o erário público de possíveis demandas. Nós temos que fazer um processo de avaliação desses ativos, de como nós vamos recepcioná-los no plano federal para abater da dívida, que é de 160 bilhões. Tudo isso vai ser feito com cuidado. Nós já havíamos combinado com o vice-governador, porque o governador não participou da reunião que tratou desse assunto, nós já havíamos discutido com o vice-governador de Minas que nós havíamos pedido até 31 de março do ano que vem um prazo para a justiça para que Minas continuasse não pagando a dívida. Ou seja, dando um benefício adicional do previsto em lei para Minas. E o que a gente recebe em troca é um desaforo? Não faz sentido isso. Minas é muito querida em Brasília. É um estado muito querido aqui pelo governo federal. Nós não vamos confundir uma coisa com a outra. A questão política ideológica não tem nada a ver com o nosso pacto federativo em proveito dos estados que estão precisando de um aceno federal. Eu nunca me recusei a receber os governadores que estão com dívidas muito elevadas. Nem em Minas. Agora, eu conversei com o vice-governador de Minas. Com o governador, eu nunca tive a oportunidade de conversar. A não ser quando ele veio cobrar a restituição do dinheiro que o Bolsonaro tinha tomado dele. Dos combustíveis. Aí ele sentou comigo. Ou seja, para receber, ele veio sentar comigo. Para discutir uma solução para a dívida. Um terço da qual, feita por ele, ele não senta comigo. Interessante, né? Interessante, né? E aí a gente vê o resultado desse tipo de administração. Desse tipo de administração da extrema-direita no poder. E olha, o Haddad está sendo até em agora, ele tenta amenizar um pouco. Ele deu uma cutucada aí, ele senta para quando ele quer receber. Mas ainda assim light, né? Porque no fundo, no fundo, o Romeu Zima, ele está fazendo esses ataques porque ele está querendo um bode expiatório. Ele vai querer responsabilizar. A culpa é do PT. Vem aí. Vem. E podem aguardar. O discurso já está pronto. Já estava preparado. Já está impresso. Mas vamos seguir. Eu fico sabendo pelo jornal que ele agride o presidente do Congresso Nacional. Isso não é construtivo. Isso não é bom. Nós vamos prorrogar até 31 de março, conforme eu afiancei para o vice-governador, o prazo para ver se nesse período do primeiro trimestre, mas desde já trabalhando, a gente encontra uma solução. Tem uma coisa, gente, que é interessante na gestão da extrema-direita, não é? Eles dizem assim, o Estado não funciona, não é? E vejam, a gente administra de forma equivocada, não liga para pagar as contas. Olha só a irresponsabilidade fiscal da extrema-direita, que sempre diz que é fiscalista, que não pode contrair dívida, que não possa pagar. Ele explodindo a dívida de Minas. Mostra-se que esse discurso é completamente vazio. E agora que essa situação está instalada, está preparando o terreno para jogar a culpa nos outros. Isso precisa ser denunciado. Essas experiências de gestões de extrema-direita, do Bolsonaro, do Zema, do Tarcísio, a do Bolsonaro foi tão ruim que ele foi o único presidente que foi eleito e não conseguiu ganhar sua reeleição na Nova República. O único. Nenhum que disputou a reeleição perdeu. Ele foi o primeiro. E agora temos essas duas gestões, a do Zema e a do Tarcísio, levando a essas situações calamitosas. E é muito importante que vocês compartilhem para que a população brasileira comece a gradualmente ficar alerta, compreender que pessoas que não gostam do Estado não conseguem administrá-lo. Talvez tenha uma lição aí. Talvez tenha algo de se aprender nisso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.